A noite de quinta-feira do Festival de Cinema começou de dia e seguiu com histeria total. Correria era a Xuxa Meneghel no tapete vermelho. A apresentadora foi homenageada pelo festival pela sua contribuição ao cinema nacional. A gente veio especialmente trazer a moça aqui, ela estava com uma curiosidade grande de ver a Xuxa de perto aqui. E a expectativa é só aguardando ela passar. A gente está muito ansiosa esperando a Xuxa, faz um tempo pouco que a gente está aqui só esperando ela. E a gente espera ver logo, né? Nossa, eu estou mais ansiosa que ela. Depois de passar pela rua coberta e tirar fotos para a imprensa e atender pedidos de alguns baixinhos, Xuxa entrou no Palácio dos Festivais para receber o seu kikito. Mas eu não imaginei poder estar aqui e receber um prêmio, passar por cima do preconceito, por eu ser povo, por eu ser do interior, por eu ser suburbana. Eu nunca imaginei que vocês, organizadoras, pudessem me presentear. Fico muito feliz, em nome do meu público, em nome dessa felicidade que eu carrego, graças a Deus, Deus, o meu coração ainda, e digo do fundo do meu coração. Não me arrependo nem um pouco de dizer que eu sou loura, povo e vencedora. Ainda não foi a única das celebridades da noite, mas foi a que mais chamou a atenção. Depois da correria pela vinda de Xuxa ao Palácio dos Festivais, a mostra competitiva pôde prosseguir, desta vez bem mais tranquila. Lúvia de Paula Hernandes foi o representante estrangeiro da noite. A história narra o encontro de um homem e uma mulher solitários, na chuvosa Buenos Aires. Na categoria nacional, em ter o nome de Paulo Nascimento. O filme narra a história de um jovem estudante que se envolve na luta armada contra o regime militar. A história é inspirada em fatos reais. Você está contando uma história que as pessoas têm referência. E ao passo que as pessoas têm referência, a responsabilidade é muito maior. Eu digo pra vocês que a recompensa disso tudo é a emoção que se sentiu fazendo o filme. Se o público sentir o que a gente sentiu, estamos com a missão cumprida. O elenco de Em Teu Nome conta com diversos atores gaúchos e também com Silvio Buarque. Caramba, eu já estava muito tensa por causa da estreia do filme. E agora está... Mas é lindo, esse festival se caracteriza por isso também. E tudo bem, depois da chucha, né? A gente veio aqui pegar nosso naquinho. Esse filme foi uma alegria fazer, eu adorei. Eu quero sempre filmar com essa galera. Foi demais filmar no Sul. Um set sério, alegre. E aí é uma história bonita, sei lá, eu estou com a maior das expectativas. Estou achando que vai ser uma noite bonita. Com a proximidade do fim do Festival de Cinema, Gramado curte seus últimos minutos e desfile de celebridades.